A gente tem falado aqui bastante do vazamento chamado de Panama Papers, desses documentos do Escritório Panamem, Monsaqui Fonseca, que revelaram milhares de contas em paraísos fiscais. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. É, dá para dividir em três tipos principais de recursos nessas contas. Os de origem ilícita, que financiam atividades criminosas, tráfico de drogas, até terrorismo. Os de origem ilícita, declarados, essas aí não tem problema. A maioria dos países permite, é só declarar. E os de origem ilícita, mas não declarados. E é disso que a gente fala, desses recursos aí, que a gente fala na entrevista da semana, para entender o custo social de não pagar os impostos que seriam devidos. A nossa conversa hoje é com o professor Heleno Taveira Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP. Qual é o custo de um sistema que tem tanta evasão fiscal? O custo disso é muito alto, porque aqueles que deixam de pagar impostos, obviamente, trazem consequências imediatas à vida das pessoas, porque reduzem a capacidade do Estado de fornecer educação, de fornecer saúde, de qualidade, e tudo isso é sentido pela população. Então, estima-se aí valores altíssimos, cifras na ordem de 7 trilhões de dólares circulando nesses países de tributação favorecida, e valores ainda maiores a circular em contas bancárias numeradas, ou sem titularidade identificada. Dentro de um princípio de igualdade, que é uma das grandes bases da tributação, a isonomia, obviamente, é fundamental. E aqueles que conseguem fugir, entre aspas, ao sistema de tributação, e coincidentemente são os mais ricos que o fazem, geram perante os demais contribuintes, aqueles que ficam para pagar a conta dos ajustes fiscais, a conta dos déficits públicos que ocorrem nos Estados, e isso, obviamente, cria nessas pessoas uma sensação de injustiça profunda. Já existe algum movimento no sentido de resolver esse problema? Hoje, no mundo, instituições como a OCDE estão preocupadíssimos em criar as condições para superar esse problema. através de um programa específico, que é o BEPS, onde estão elencados 15 modelos de ações, de planos de ação, para resolver os problemas de planejamento tributário agressivos, e, ao lado disso, um acordo multilateral com troca de informações automáticas entre 132 países, é o chamado Foro Global, que compreende os países membros da OCDE, o G20, e outros países que aderiram a esse foro internacional. O Brasil faz parte desse foro. É muito importante que essas mudanças internacionais também sejam construídas internamente, para que, em breve tempo, nós tenhamos aí esses recursos servindo à educação, à saúde, à segurança no Brasil. E, quando esses recursos estão no exterior, eles estão parados em contas, em paraíso fiscais, em outros países, e não servem à sua função social.